A produção da indústria brasileira teve alta de 0,3% em março deste ano, na comparação com o mês anterior. É a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia crescido 0,7% em fevereiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado de 12 meses, a indústria nacional teve crescimento de 1,8%. Na passagem de fevereiro para março, a indústria cresceu em 14 das 26 atividades pesquisadas, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, bebidas e máquinas e equipamentos. Já entre os 12 ramos com queda na produção, os principais recuos foram observados no setor de produtos alimentícios e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Analisando-se as quatro grandes categorias econômicas da indústria, três tiveram alta de fevereiro para março. Bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, bens de consumo duráveis e bens intermediários, ou seja, os insumos industrializados usados no setor produtivo.